Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Espero, como sempre, que sim, claro. Meu nome é Renato Thialian e sejam bem-vindos a mais um Devaneiros de Umbanda, onde a gente pega um tema, destrincha ele um pouquinho, descorre sobre e bola para frente. Hoje o tema que a gente vai abordar, o que a gente vai falar e dicas que eu vou dar é como firmar a cabeça. Meu irmão, minha irmã, como firmar a cabeça? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto, o que é firmar a cabeça? O que raios que é firmar a cabeça? Muito simples, firmar a cabeça é se concentrar, é estar focado naquilo que você está fazendo, isso é firmar a cabeça, é simples, porém complexo, né? Então a intenção aqui é te dar dicas que serviram e servem para mim até hoje, dicas que eu passo para Silvana e que eu espero que ajude vocês. Para início de conversa, o firmar a cabeça não se resume só a hora que você chega no terreiro, se troca, veste teu branco e entra para a gira, aquela hora que você fecha teu olho, se concentra, reza, pede, aquilo, aquele momento é a conclusão de todo o teu firmamento de cabeça anterior, aquele é o momentinho final que antecede a incorporação, o desenvolvimento, o mesmo auxílio, a gira ali que vai ocorrer. Então como é que funciona? Você tem a vida corrida, a tribulada, suponho eu. Ah, mas Renato, eu não tenho tempo de me concentrar, de focar. Poxa, meu irmão, 5 minutos no teu dia que seja, que seja na hora do banho, que seja após o banho. Então, vamos lá, como é que você vai fazer? Inicia dessa forma, primeiro, com 5 minutos. 5 minutos que você vai tirar do teu dia para você. E naquele momento, tenta se fechar, tenta ficar no ambiente mais calmo, de repente se conseguir colocar uma meia luz, naquela hora você vai fechar o teu olho, naturalmente, tua cabeça vai pensar um milhão de coisas. você vai, naquela hora, focar na tua respiração. Você vai focar nisso, vai pensar na tua inspiração, na tua inspiração. O teu momento vai ser aquele, você vai vivenciar este momento, 5 minutos por dia. Com isso, você vai esvaziando a sua cabeça de coisas. É natural, tá? E aí, para te ajudar, se você quiser, coloca uma música abaixo de fundo, música de oração, música sacra, aquelas músicas new age, a música que você se sente mais confortável. Se procurar na internet, vai encontrar várias, tá? Coloca baixinho, é bem som de fundo mesmo. E naquele momento, viva para você, tá? Fecha teu olho, entre em meditação. Você vai, o próximo passo disso é você começar a elevar os teus pensamentos, entrar em contato com o divino, tá? Porque quando você se concentra, quando você fecha o teu olho, esvazia a tua cabeça e pensa no astral, começa a pensar em Deus, pensa em Oxalá, pensa em Jesus, pensa nos Orixás, pensa nas entidades. Você naturalmente inicia a abertura de um portal, que começa a jogar em você vibrações muito boas, tá? Desta forma, você cada vez mais vai trabalhando o teu poder de concentração, o teu poder de firmar a cabeça. Quer ver uma outra coisa que é muito boa para isso e que quase ninguém faz? Mas tenta fazer uma alongação, uma alongação é horrível, né? Tenta fazer um alongamento antes de iniciar a tua concentração. Alongamento mesmo, tá? Faz um alongamento, você relaxa o teu corpo com isso, aí você senta, uma posição confortável para você e entra em meditação. Não é um momento de prece, de reza, é um momento de você se autoconhecer, de buscar o autoconhecimento, de você saber de fato quem você é. É para isso que serve essa concentração. Você se concentrando, você passa a se respeitar mais, passa a se amar mais. Dessa forma de você só sai coisas boas. Tira no teu dia cinco minutos iniciais para fazer isso, para firmar a tua cabeça. Testa. Acha que é difícil, acha que é inviável? Testa. Faz isso durante sete dias e vai para a gira. E na gira, aquele último momento teu de firmar a cabeça antes de iniciar os trabalhos, percebe se não é diferente a vibração que você vai sentir. Percebe se a irradiação da entidade não é outra. Percebe se você não terá diferentes percepções durante uma gira. de vibração, o que está acontecendo, canta para um orixá, canta para o outro. Percebe se tudo isso não te envolve de uma maneira diferente. E, principalmente, na hora em que você, que já incorpora, incorporar com a tua entidade, percebe se a tua relação com ela não mudou. Percebe se na hora que você está concentrado, incorporado, percebe se o teu pensamento vai longe como eu ia anteriormente ou se fica ali focado no que está acontecendo naquele momento, naquela troca de energia e experiência entre você e a tua entidade. Se permita viver isso. depois me diz o que você achou, certo? Essas, em poucas linhas, foram as minhas dicas de como firmar a cabeça, de como se concentrar para um trabalho mediúnico. Dito tudo isso, eu quero, você que está aqui até agora, fazer um pedido para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, tem um simbolinho deste lado ou deste lado, eu não sei nunca de que lado que é, clica nele, se inscreve no canal, ou está vendo no YouTube já direto? Clica no se inscrever, é de graça, e é um conteúdo que nós geramos diariamente, gratuito para você, que eu espero que te enriqueça, pois coloco aqui o meu melhor, e coloco aqui aquilo que eu gostaria, no começo da minha caminhada mediúnica, que alguém tivesse me dito. Então, de verdade, espero que esteja te ajudando. Então, é esse pedido que eu faço para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo se gostou, se não gostou, assiste de novo, porque ele é muito bom, aí você curte, compartilha esse vídeo, e principalmente, deixa as tuas impressões aqui nos comentários deste vídeo, para mim é muito importante ler todos, eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários, respondo todos, às vezes não com a rapidez que eu gostaria, mas respondo, perfeito? no link, na descrição do vídeo, está lá, o terreiro que eu frequento, caso você queira dar um pulo lá, não para me conhecer, também para me conhecer, caso você queira, mas para conhecer a casa, para tomar um passe, para bater um papo com a gente, está também, o link do nosso canal no Facebook, curte lá a página, conteúdo também, quase sempre, e está o e-mail, do Falando de Umbanda, caso você queira, nos enviar algum e-mail, com alguma crítica, sugestão, dúvida, fica à vontade, meu irmão, minha irmã, está ok? Então, você que está aqui até agora, de novo, meu muito, muito, muito obrigado, meu Saravá, Axé, e um grande abraço para você.